Vamos lá então, pessoal, para a nossa terceira e última questão, que valia mais, da P1 de 2022, que era um pouquinho mais complicada nas passagens, contas mais chatas, mas nada de impossível também não. Então, a questão 3, ela fala o seguinte. Uma barra trimetálica está submetida a uma carga compressiva de 40 kN, aplicada por meio de uma placa rígida, conforme a representação esquemática da figura 3. Com base nessas considerações, letra A, determine as tensões compressivas em cada material. Adore os seguintes valores, edo-ace igual a 210 GPa, edo-alumínio igual a 70 GPa e edo-cobre 120 GPa. Com os diâmetros das barras, que eram barras circulares, de 30 mm, 45 e 60. Letra B, assumindo que a barra sob compressão seja feita somente de um material, qual deveria ser o módulo de elasticidade para que sua relação carga e deslocamento seja a mesma? Mas isso aqui foi uma pegadinha, não sei, que muita gente se confundiu nesse verso, achando que era uma multiplicação, mas quando ele fala esse verso aqui, é do gráfico. Então, seria, na verdade, uma divisão da carga pelo deslocamento. Carga em Y, deslocamento em X. Tá, mas o que... Vamos agora, uma retomada na parte teórica. Esse assunto é, basicamente, estruturas estaticamente determinadas. Por quê? Vamos ver. O que é que diz isso? Porque a gente tem menos equações que incógnitas. Como nesse caso aqui à esquerda, a gente tem duas reações para descobrir, mas a gente só tem uma equação da estática, que é essa aqui, que é a somatória de forças, que é o nosso caso, na nossa barra. Então, como é que a gente vai descobrir outra equação? A gente vai ter que apelar para o alongamento. A gente sabe que o alongamento dessa barra toda aqui é o alongamento da barra C mais o alongamento da barra CB. O que é o que acontece no nosso caso? Nosso caso não é soma, porque os alongamentos são iguais, como a gente vai ver em seguida. Mas é basicamente isso. Quando eu tenho essas estruturas estaticamente determinadas, eu utilizo as equações de alongamento para eu ter novas equações. Bom, então, no nosso caso, a gente tem aqui a primeira equação da estática, e a única também, que o somatório da força P vai ser o somatório das forças agindo sobre o aço, sobre o alumínio e sobre o cobre. Só que essa placa aqui, ela me garante que todos os alongamentos são iguais, porque como minhas barras estão coladas nela, tudo que uma vai comprimir, tudo que uma vai deslocar, outra também vai. Então, os alongamentos são iguais, que é o que está escrito aqui nessa segunda equação. Com esses alongamentos iguais e com a forma do alongamento que a gente viu lá na outra questão, a gente chega nessas três equações aqui. O alongamento do aço, o alongamento do alumínio e o alongamento do cobre. Pronto. Agora, utilizando aquela equação 2 do slide passado, a gente vai achar forças para o aço e forças para o cobre que dependem da força do alumínio, que vai ser a nossa única incógnita, porque o resto a gente já tem. A gente já tem o E e a gente já tem a área. Cuidado com essa área aqui, porque só a primeira área vai ser a área de um círculo, a segunda área vai ser a área de um anel e a terceira também. Então, a gente vai ter que ir desconsiderando, vai ter que aparecer uma subtração. Por isso que era uma questão complicada, porque tinha muitas áreas, tinha que ficar subtraindo a área de área com π, d² e dar um trabalhão. Mas nada que um pouco de calma não resolvesse. Então, pronto. Achando as forças sobre o alumínio e sobre o cobre dependentes da força do aço, da espécie, a gente joga na primeira equação do somatório e a gente vai chegar nessa equação aqui. Depois é só substituir aqui. Então, a gente vai ter as forças sobre o alumínio e sobre o cobre, porque a gente já tem as forças do aço. Feito isso, agora a gente vai para as tensões, que as tensões normais são forças sobre a área. A gente já tem as forças até a área. Novamente, cuidado com a área, que é só a primeira área de um círculo completo, a segunda é só a área de anéis. E a gente chega nessas equações de tensão. Então, a letra A era basicamente isso. Era ter cuidado e considerar que os deslocamentos de todas as barras são iguais porque elas estão coladas. Já para a letra B, ele queria a relação da força aplicada sobre o deslocamento se todos fossem feitos de um mesmo material. Isso. Então, a relação carga sobre o deslocamento vai ser a somatória das cargas sobre o deslocamento, que é o mesmo para todos. Essas forças aqui, de cada carga, a gente achou na questão passada. Então, é basicamente só substituir. Quando você substituir para cada um, para cada termo, porque a gente tem três termos aqui nessa equação, você vai achar três termos. A gente vai achar PS sobre alongamento S, PA sobre alongamento A, que é do alumínio, depois do aço, depois do cobre. E depois você vai jogar naquela fórmula lá que a gente tinha, somar tudo e vai resultar no E. Depois de alguma manipulação matemática, vai resultar nesse E. Essa parte aqui não precisa se preocupar, que era só o professor explicando, comprovando que a equação estava certa. Mas é isso. Depois que você acha nessas formas, você soma tudo, joga nessa equaçãozinha aqui, que é muito simples também, porque tudo basicamente depende da A. Se você achou as forças corretas na A, você vai acertar B. E você vai achar esse E aí, em função da força do alumínio, da força do cobre, da força do aço. Do comprimento dessas nossas barras trimetálicas e da nossa área total. É basicamente isso, a questão 3, pessoal.